Chegou a hora, solta o som O que é que é? O que é que é que é? Isso é isso aí Quem é que é que é isso? Que é isso aí? Quem é que é que é isso? Ele fez uma maldade Quem foi a bot? Cara, você já fez uma maldade? Eu não tive isso aí Ele é que isso não vai é eu meu pai eu 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 ele 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 O cara, não consegue ver, você vai ir fora? Qual a fai dãneste? Fai com que você fale? Fai muito, Fai. Fai com que eu vá progar. Fai muito fai com que você esteja. Você é bastante atre Jackson? Please. Estou bem a mim. Você não tem mais atre chance, não tem mais a minha... Você não tem mais atreção. e e como eu estou com um golfe já eu estou com um golfe já eu não tenho eu vai para você vai para você você teria que ir para você quando você está indo para sair não, eu não vou deixar não... Grand Master já láem! Está ali ele como Grand Master... Ele vai para o Diamond, e depois Grand Master ele vai fazer... Grand Master... Spelling tu é sempre bem, certo? pervergamos! Grand... Grand Master... compañe, ma a kambing! Conceito! Comenta! Comenta! É não me deixa, não dá-me ací até. É? Eu te dei assim, eu te dei assim? Dizem-o não te ficará, eu te falo, porque você está dizendo assim, eu te dei isso. Chegou a hora, solta o som. 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 Eu tenho um monte, que morreria? Eu tenho um monte de criação, que morreria? Loro? Você está falando que eu estou falando disso! Eu estou falando do que eu Kristianas e outros! Eu estou falando do scored! Você está falando do que eu estou falando! Meu filho, digo eu eu! Eu não estou falando do que eu estou falando. Eu tento! Meu Deus. Eu não sou tão tão forte como um bíblio. Eu sou tão músico. Eu sou tão músico. Eu sou muito músico. Tudo isso às f�cum. Eu sou uma história. O que é isso? 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 Tchau 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 O Um bot... Um bot... Um bot... Um bot como um emote... Oh, mano... Um bot como um emote... Olha, ele tem um hatchetado... Por que ele tem um hatchetado? 64%... Oh, mano... Eu não tinha visto antes... Oh, mano... Hacker é um... Oh, você não é um hacker? Ele é um real player... Não é isso? Não é isso? O que você quer jogar esse Murshid? O que você quer jogar? Ele não tinha que jogar Meu AWM não tinha um pouco de uma boa Eu não tinha que jogar Que velocidade de movimento A ground, Jajabug, Bites, Cover Oh, mano Real-fair, por que sua direção é tão ruim? Não é uma direção Não é uma direção Ah, ele é um bot para testar, entendeu? Ah, cara! Ah, cara! Ele é um bot para testar, ele é um real player. Ah, ele era um real player. Ah, ele era um guil, ele é um guil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.